Bom dia para todos. Hoje estamos aqui para mais um evento do Centro de Inovação em Novas Energias. É um evento organizado pela Coordenação de Educação e Conhecimento do CINE, liderada por mim, Juarez Lopes Ferda Silva. Todos vocês já me conhecem um pouco, estão prestigiando esse evento. Hoje nós estamos iniciando, em 2022, o primeiro evento, o primeiro seminário do nosso ciclo de Cine Talks, que são os seminários proferidos por membros do centro. E hoje nós vamos ter o privilégio de ter aqui com a gente o professor Juliano Alves Bonassim, que é docente na Universidade de Química da Unicamp, e que eu vou agora fazer a sua apresentação. O professor Juliano tem uma longa carreira, muitos anos aí na academia também, mas eu vou pensar alguns fatos importantes sobre ele que vocês vão ficar surpresos aí. Primeiramente, ele é lá do Paraná, tem sua graduação em Maringá, uma cidade... Para quem não visitou, é uma cidade maravilhosa, gente. São Carlos aí, Unicamp, Campinas, está longe da organização que o Maringá possui. Acho que o Juliano concorda comigo. Em termos de organização da cidade, isso é impressionante. E ele cumpriu o doutorado pela Universidade de São Paulo, em 2007, certo? E, posteriormente, ele decidiu seguir outros rumos. E durante seis anos, ele trabalhou com empresas, startups, abriu empresas e teve uma grande experiência no mercado. Após toda essa experiência no mercado, ele voltou para a academia e como docente agora no Instituto de Química da Unicamp, onde ele está até o presente momento. E, durante todo esse período, ele também passou um período no Canadá, onde teve uma experiência internacional aí grande, que foi muito importante para a sua carreira. E, naturalmente, essa experiência do Juliano, na parte de empresas, uma de empresas, startups, e combinado com a academia, ele faz dele um dos membros quase únicos dentro do CINE. Porque nós vamos contar quantos docentes no CINE possuem essa experiência, são poucos, na verdade. Porque, combinado com as duas expertises, ela exige coragem. Porque você precisa ir para o setor do mercado privado, ele tem seus desafios. E votar para a academia também possui tantos desafios quanto. Porque tem todo aquele aspecto, como eu vou reiniciar minha carreira, do ponto de vista científico, como eu vou alcançar aquele sucesso que todo mundo deseja. E, hoje, o Juliano está conosco, ele vai nos falar sobre o trabalho que tem feito no CINE, principalmente na parte de water splitting, certo? Produção de hidrogênio, que é um dos grandes pilares que o CINE vai estar desenvolvendo e vai continuar desenvolvendo no futuro. É uma aposta muito importante, a questão da produção de hidrogênio, porque faz parte dos ingredientes do combustível para a transição energética. Juliano, eu passo a palavra para você agora, certo? Se você puder aprender a sua apresentação aí, para todos, ou seja, o título da sua apresentação, para a gente conhecer um pouco mais desse trabalho seu. Vai ser o Challenge in the Development of Catalysts for Water Oxidation Reaction Under Mute Conditions. O seminário, acho que os slides estão em inglês, se eu dito eu, mas o seminário vai ser proferido em português. Entretanto, caso algum participante estrangeiro esteja agora presente no seminário, vocês podem colocar as perguntas no YouTube, na parte de comments, em inglês, que o Juliano, com certeza, vai responder elas no final, sem nenhum problema. Juliano, passo a palavra para você. Estou muito feliz de ter você aqui conosco hoje, porque é muito importante a gente iniciar, acho que esses cinco seminários aí, com um tema tão importante quanto a parte do hidrogênio, para nós no futuro. O Stage pertence a você agora. Muito obrigado, Juarez, pela introdução e pelas palavras. Fiquei muito feliz com o convite. É um prazer poder aqui falar para vocês e compartilhar um pouco dessa minha experiência, trabalhando com reações de oxidação de água e produção de hidrogênio. Quando foi feito o convite, há algum tempo atrás, meu objetivo era tentar detalhar um pouco mais sobre as reações de oxidação de água, falar alguma coisa um pouco mais específica. Mas, dado essas condições aí que nós estamos vivendo, dado essa situação de guerra na Ucrânia, por exemplo, toda uma questão energética sendo comentada, a questão de gás, de petróleo, aumento nos preços. Então, eu só dei um enfoque um pouco maior para a parte de energia e vou falar um pouco mais de hidrogênio do que eu tinha pretendido no início. Então, eu estou explicando isso para vocês só para a gente poder contextualizar. E o que eu gostaria de fazer hoje com vocês é tentar falar para vocês o que é a importância dos processos de oxidação da água e dentro desse contexto do hidrogênio. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Então, eu vou falar um pouco sobre a matriz energética, eu vou explicar um pouco sobre o hidrogênio, falar como o hidrogênio é importante para a nossa sociedade, como mostrar que os benefícios ambientais do hidrogênio dependem do processo de produção. Nós vamos falar sobre hidrogênio verde, os desafios do hidrogênio verde, nós vamos falar sobre oxidação de água, oxidação de água sobre condições brandas, né? E eu vou fazer algumas considerações finais. Então, essa é a ideia da minha apresentação, né? E isso é o que vocês vão acompanhar ao longo desse encontro, né? Quando a gente pensa em matriz energética, quando a gente pensa em energia, nós estamos falando da energia elétrica que nós temos na tomada, nós estamos falando da energia que eu uso para mover uma máquina, da energia que eu uso dentro de um carro, combustível para o carro, né? Então, quando eu falo matriz energética, eu estou falando de tudo. Uma coisa é a matriz elétrica, né? O que tem na nossa tomada, outra coisa é a matriz energética, que engloba tudo. Então, quando a gente analisa a matriz energética mundial, nós vemos que 81,21% dessa matriz energética, ela é formada por combustíveis fósseis, né? Óleo, carvão, gás natural. Então, a maior parte da energia que nós utilizamos gera CO2, né? Já vou introduzir esse conceito de CO2 aqui, né? Então, eu estou produzindo energia, estou usando essa energia, mas eu produzo CO2, e isso é um problema, né? Isso é o que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente analisa a nossa situação, a situação brasileira, a gente vê que a matriz energética brasileira, ela corresponde a 52,39, né? 52, vamos arredondar, 0,4% de uso de combustíveis fósseis, né? Óleo, carvão, gás natural. Então, às vezes a gente costuma pensar, nossa, a matriz energética brasileira, a gente tem muito hidrelétrica, energia solar, energia eólica, está aumentando muito. Mas quando a gente... Isso é muito bem relacionado quando a gente fala em matriz elétrica. Mas a matriz energética, ela tem majoritariamente problemas de geração de CO2. Então, por mais que a matriz energética brasileira, ela seja limpa, comparado com a média mundial, nós ainda produzimos muito CO2, né? Se a gente fala especificamente de matriz elétrica, a gente tem um bom input energético a partir das energias hidráulicas, né? Das hidrelétricas, um boom de aumento de produção de energia solar, energia eólica, está sendo muito bem explorada. Mas nós precisamos repensar outros cenários, né? Como que a gente poderia usar outras fontes de energia? Como que a gente poderia usar alternativas? E como que a gente poderia limpar ainda mais a nossa matriz? O cenário brasileiro é melhor, como eu disse, melhor que o mundial, mas a gente ainda precisa resolver o problema. Porque tudo, toda essa utilização de combustíveis fósseis, está relacionado a atividades, a maioria antropogênica, e isso tem contribuído para o aumento de CO2. Então, aumento de CO2 é fato medido experimentalmente. E o que a gente observa é uma correlação com o aumento da atividade industrial com o aumento da quantidade de CO2. E nós observamos que o aumento da quantidade de CO2 está diretamente relacionado com o aumento de temperatura do planeta. E o aumento de temperatura do planeta pode mudar um pouco a geografia mundial. Eu posso causar aumento das marés. Se eu aumento a quantidade de CO2 na atmosfera, esse CO2 pode ser absorvido pela água e ter uma diminuição do pH. E nisso, os recifes de corais podem ser prejudicados. Mudanças de correntes, que às vezes levam calor para determinadas regiões, podem ser alteradas. E mudanças de chuvas. Então, toda essa consequência já está sendo observada. São problemas extremamente complexos. Uma pessoa sozinha não vai conseguir resolver. Por isso que é importante a gente chamar a atenção da comunidade. Tanto da comunidade científica como da sociedade de uma forma geral. Se nós não começarmos a pensar em resolver esse problema, se nós não atacarmos esse problema de verdade, nós poderíamos ter um colapso na nossa sociedade. E a gente observa, pelo surgimento de uma pandemia, pelo surgimento de guerras, que a humanidade é muito frágil. O ser humano é muito dependente do meio, dependente das condições. Então, nós temos que trabalhar juntos para que a gente consiga achar um objetivo e um bem comum para melhorar a sociedade. Talvez seja um dos maiores desafios da comunidade científica. Quando a gente pensa em energias renováveis, existe uma gama muito grande. A gente pode pensar em energia solar. O sol está aí e o sol vai ficar ativo por bilhões de anos. Por que não usar o sol? Usar o vento é uma coisa que já vem, principalmente no Nordeste. Existem algumas regiões que são melhores que as outras para vento. Por que não usar a biomassa? Uma coisa que o Brasil usa muito. Hidrogênio, que eu vou falar um pouco mais adiante. Energia geotérmica. Eu jogo água e o solo é raso e pode ter um aquecimento, alguma camada de magma raso, mais superficial, e pode aquecer uma turbina. Posso usar a energia da maré, posso usar a energia do rio. Então, assim, existe uma infinidade de alternativas. E o que eu quero mostrar para vocês com essa figura e a mensagem que gostaria de deixar com vocês nesse slide é que a solução não é única. A solução é diversificar. Tem região que eu posso pôr placa solar. Tem região que não dá. Se você pensa em São Paulo, Curitiba, são regiões que é muito comum, de anublado. Então, pode ser que não tenha o mesmo desempenho. Talvez eu possa usar algum sistema e aproveitar o vento. Então, depende da região, depende das particularidades regionais. Então, a solução não é única, mas a solução é a diversificação. E aí, quando a gente fala, vou dar um exemplo de mudar a matriz energética, é uma série de desafios. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês, bem simples, para a gente entender o tamanho da dificuldade. Então, o que eu queria perguntar para vocês, vocês já se pensaram por que é tão difícil substituir a gasolina? Nós tivemos lá um projeto Proálcool, há 40 anos atrás, um pouco mais, talvez. Acho que um pouco mais. E por que a gente não usa 100% o etanol? Por que a gente ainda é dependente da gasolina? Por que todo mundo não está usando carro elétrico hoje? Então, se a gente fizer uma reflexão, nós vamos ver que é o seguinte, a matriz energética mundial é baseada em combustíveis fósseis. Por que ela é baseada em combustíveis fósseis? Porque ela é abundante. Pode ser que não seja abundante aqui onde nós estamos, mas em outras regiões, ela é abundante. Então, você consegue com certa facilidade extrair esse petróleo e usar no seu sistema. Extrair o petróleo é você tirar uma espécie de um, depende da origem, mas é uma espécie de barro, um barro preto viscoso, mais líquido. Então, você faz um bombeamento e leva, faz o refínio. Então, você tem sua matéria-prima, entre aspas, é gratuita. Ela é de graça, é só extrair da natureza. Como eu disse, entre aspas. Você tem um custo de exploração ali. Mas ele tem uma abundância grande. A gasolina tem uma grande vantagem, quando a gente fizer uma análise com carros e baterias, é alta densidade de energia e alta densidade de potência. Então, se eu penso assim, um tanque, eu coloco 45 litros de gasolina num tanque, eu ando 650 quilômetros. Quanto tempo que eu demoro para encher um tanque? Você para no posto, você vai no posto, você encosta, o frentista vem, você diz o combustível que você quer, como é que você vai colocar, abastece, você paga. Você vai gastar três, quatro minutos, se não tiver fila. A gente pode arredondar para cinco minutos. Eu faço um desafio para vocês. Peguem cinco minutos, coloca carga no celular de vocês, ou alimenta o celular de vocês por cinco minutos e vê quanto que é o aumento de carga durante esse período. Então, essa densidade, essa densidade de energia da gasolina é muito difícil de ser substituída. Se a gente pensar um tanque de gasolina, hoje equivale à energia de 60, 70 mil smartphones, baterias de smartphones. Então, eu tenho uma quantidade de energia condensado num espaço ali, e isso é muito interessante. A gasolina tem uma estabilidade química muito boa. A gasolina pega fogo com facilidade, mas a gasolina não oxida. A gasolina, você pode transportar ela facilmente, pode ser através de oleoduto, pode ser através de tanque. Você está sentado todo dia em cima de um tanque de gasolina. Quando você anda de carro, você anda de ônibus, você anda de algum veículo, você está sentado no combustível. Então, a gasolina, se você pegar um cigarro aceso, colocar num copo de gasolina, ela não pega fogo. O vapor é inflamável, mas aquela cena de filme, que o cara pega um cigarro, joga, explode tudo, não é bem assim. A gasolina tem até uma certa estabilidade. E, em termos de custo, eu costumo brincar que um litro de gasolina é mais barato que um litro de cerveja, por mais que a gasolina esteja cara. Então, gasolina, se a gente parar para pensar, hoje não, mas ela é relativamente barata. E, dada essa abundância, dada essa alta densidade, dados os custos envolvidos, a gente cria conveniência. É muito conveniente usar gasolina. Você pega o seu carro, você sai com o tanque cheio ou com o tanque vazio, você vai para qualquer lugar do Brasil. Você não precisa ficar se preocupando, ah, onde que vai ter um posto? Onde que eu vou encontrar um centro? Não, você joga no Google Maps, no Waze, em um desses programas aí, desses aplicativos, e você vai achar um posto. Então, isso dá conveniência. Que, às vezes, num carro elétrico, talvez você não tenha. Então, por isso que tem que ser muito bem repensado para que a gente faça essa substituição, para que seja uma substituição sustentável. Uma das alternativas a combustíveis fósseis pode ser o hidrogênio. O hidrogênio é um gás, ele é inflamável, ele tem uma densidade 15 vezes menor que o ar, por isso que o pessoal usava ele como dirigível em bexigas de festa de aniversário, tem uma densidade muito baixa. O hidrogênio, ele é muito interessante porque ele tem uma densidade, uma densidade energética, mássica, muito grande. Então, se a gente olha nessa tabela ali, a densidade mássica do hidrogênio, ele acaba sendo quase 3 vezes maior do que a gasolina. Se eu pegar 1 kg de gasolina e 1 kg de hidrogênio, o hidrogênio, eu queimar esses dois, ele produz 3 vezes mais energia. Mas o grande problema do hidrogênio, ou talvez a limitação, é quando eu penso em volume. Eu penso num volume, num tanque de 45 litros, o hidrogênio é um gás, então para eu armazenar esse gás, eu tenho que comprimir, eu tenho que colocar energia e eu não consigo colocar tanta massa. Então, esse é um dos grandes desafios do hidrogênio. O hidrogênio pode ser usado para alimentar um carro ou um ônibus, usando células a combustível, provavelmente os primeiros usuários de hidrogênio e veicular. Já existe, né? Carro movido de hidrogênio, no Japão, Califórnia, você encontra. A Toyota já tem o Mirai, que é um Mirai, é um carro da Toyota, movido de hidrogênio. Você encontra muito na Califórnia isso daí e no Japão. Mas a grande uso de hidrogênio provavelmente vai iniciar em transporte, ônibus, caminhões. Por quê? Porque eu tenho postos bem estabelecidos e eu tenho horários de abastecimento. Então, um circular, por exemplo, da cidade. Você sabe onde tem o posto, você sabe que horas você precisa abastecer. Então, isso vai facilitar. Uma outra estratégia também é você pegar o hidrogênio e aditivar no GNV, nesse gás veicular que a gente usa. Você consegue usar até 10% de hidrogênio no gás veicular. Você tem uma estratégia semelhante a adicionar etanol na gasolina. Isso proporcionaria algum benefício ambiental. Você estaria tirando alguma coisa de CO2 e colocando hidrogênio. A grande vantagem é que quando você queima o hidrogênio, você produz água. Quando você usa o hidrogênio num processo eletroquímico, você gera água. E a geração de água é uma tecnologia totalmente limpa. e nós vamos usar o hidrogênio. Nós temos muita água, muito hidrogênio no nosso planeta. E nós, em algum momento, nós vamos ter que começar a usar o hidrogênio de forma mais acentuada. Talvez seja o momento agora. Talvez a gente tenha que fazer alguma ação agora para no futuro a gente ter uma condição melhor. E isso também é uma coisa que eu vou mostrar para vocês no futuro. E aí eu faço uma reflexão com vocês. A gente mostra que o hidrogênio é importante. A queima dele vai gerar água. Mas aonde nós usamos hidrogênio? Por que a gente não encontra hidrogênio por aí? De vez em quando você encontra numa rodovia um caminhão carregado com cilindro de hidrogênio. Mas aonde que eu uso hidrogênio? Então a primeira coisa quando a gente pensa em hidrogênio, eu vou produzir hidrogênio. Então como químico, como cientista, a minha preocupação é como produzir hidrogênio. Como empresário, empreendedor, a preocupação é para quem que eu vou vender esse hidrogênio? Quem são os consumidores de hidrogênio? E aí a gente observa que a distribuição do hidrogênio, o hidrogênio está muito focado em petroquímica, em processos petroquímicos, principalmente para craqueamento de cadeia e remoção de enxofre de diesel. Então aquele enxofre S10 que a gente encontra no posto, aquela remoção de enxofre é através de processos utilizando hidrogênio. Processos de remoção de nitrogênio também, desaromatização, tudo isso a indústria petroquímica usa, usa hidrogênio. Outra aplicação muito importante é na produção de fertilizantes, fertilizantes nitrogenados. A gente usa hidrogênio para produzir amônia. Amônia é uma reação fantástica, onde a gente reage o hidrogênio com o nitrogênio. E o nitrogênio é uma das moléculas mais inertes da natureza. Por isso que essa reação de amônia consome aproximadamente 2% da energia mundial. Ela é uma reação operada em torno de 400 a 450 graus e uma pressão 200 vezes maior do que a pressão atmosférica. Então nós temos um reator em altíssima pressão e altíssima temperatura. Usando os catalisadores adequados, catalisadores de níquel, catalisadores de níquel-brané, a gente consegue fazer uma conversão de hidrogênio e nitrogênio em amônia. Consequentemente, a gente consegue produzir fertilizantes e, consequentemente, a gente consegue melhorar a produção. Nós temos condições de fazer amônia no Brasil. Eu estou introduzindo um experimento aqui numa disciplina de laboratórios que se chama Laboratório de Química Integrada e os alunos vão produzir hidrogênio e vão fazer amônia no laboratório. Então nós temos tecnologia para isso. O que a gente precisa, talvez, organizar um pouco o sistema empresarial, demandas, ofertas. O hidrogênio tem sido muito utilizado também, ou inicialmente, está sendo utilizado em química fina. A síntese de fármacos e substituição de carbono em siderurgia e também em combustível. Para vocês terem uma ideia, 51,7% do hidrogênio é usado em petroquímica. Então a maior parte do hidrogênio hoje é usado em processo petroquímico. A segunda parte, que corresponde a 42,6%, é utilizada em produção de amônia. E 5,7% são os outros. É a química fina, é a produção de aço verde, uso industrial de hidrogênio para solda e uso como combustível. Então é aqui, nesse 5%, que nós temos que tentar criar alternativas para aumentar o uso de hidrogênio como combustível. Tem uma sugestão de leitura para vocês, um review recém-aceito, vai ser publicado no Journal of the Brazilian Chemical Society, e é um artigo onde nós mostramos o uso do hidrogênio dentro da cadeia produtiva. Então a gente tenta fazer uma reflexão do hidrogênio desde a produção do hidrogênio, desde a matéria-prima para produzir hidrogênio, até os processos de purificação, porque dependendo da matéria-prima você precisa purificar, precisa entender um pouco das regras, precisa entender um pouco de como estocar, como transportar esse hidrogênio até o consumidor final. Então se eu olho só o hidrogênio e eu não vejo o consumidor final, eu estou fazendo hidrogênio para mim. E tem que existir uma cadeia ligando a produção de hidrogênio e o consumidor final. Se não existir esse elo de ligação, nós estamos produzindo hidrogênio como mera curiosidade química. E é isso que a gente tem que tentar agregar, que é, além da produção química, tentar agregar valor, fazer com que esse hidrogênio encontre os mercados certos, encontre potencialidades para que possa ser amplamente utilizado. Mas a grande pergunta que pode surgir aí, ou a primeira pergunta que surge, é como que produz hidrogênio atualmente? Eu tenho um péssimo relato para dar para vocês. O grande problema hoje da produção de hidrogênio é que toda vez que você produz hidrogênio, você gera CO2. Toda vez que você produz hidrogênio para fazer um processo limpo, você está contribuindo para agredir o meio ambiente. Por quê? Dentro dessa cadeia produtiva do hidrogênio, a gente usa metano. Então eu uso metano, eu faço uma reação de reforma de vapor de metano, reajo com água, eu produzo CO CO e hidrogênio. Esse CO, eu consigo fazer de novo uma reação com água, chamada reação de deslocamento da água, e eu produzo hidrogênio mais CO2. Então, eu produzo CO na primeira etapa e CO2 no final. O que eu tento fazer é converter esse CO em CO2. O monóxido de carbono, além de ser tóxido, para a gente, ele pode contribuir para envenenamento de eletrodos. Então isso é um problema. Mas é o processo mais utilizado hoje. O segundo processo mais utilizado é produzir hidrogênio a partir de óleo. Da mesma maneira, eu pego um hidrocarboneto, oxido, gero CO, hidrogênio, CO, reage com água, eu produzo CO2 e hidrogênio. E o método que se produz menos, mas é o método mais mais danoso ao meio ambiente é o método que eu utilizo carvão. Então eu uso carvão para produzir hidrogênio. Só que dentro desse processo eu produzo o hidrogênio, mas eu produzo CO2 e outras impurezas. Porque eu não consigo garantir muitas vezes que esse CO, que esse carbono, ele é puro. Isso é um problema. Esse processo que eu falei, toda essa produção de hidrogênio a partir de combustíveis fósseis representa 95% da produção de hidrogênio total. E apenas 5% do hidrogênio é produzido a partir de eletrólise. Eletrólise é uma reação de decomposição da água. Eu uso a água para produzir hidrogênio. Só que ele é muito baixa. Então, existe uma série de desafios. O que eu quero tentar mostrar para vocês aqui é quais são os desafios. por que eu não produzo 100% do hidrogênio a partir de água? Então, não adianta eu continuar produzindo hidrogênio do jeito que eu estou usando atualmente. O jeito que eu estou produzindo hoje, eu estou contribuindo para a emissão de CO2 e para o aquecimento global. Então, nós vamos ter que ter uma disruptura total para que a gente consiga alcançar os benefícios ambientais. tem um outro trabalho nosso do ano passado onde a gente discute esses benefícios ambientais de acordo com o processo de produção. E a gente tenta nesse artigo chamar atenção para a comunidade científica para os desafios para 2050. Então, nós temos aí um prazo de 30 anos para tentar reverter essa produção de hidrogênio a partir de combustíveis fósseis para a gente colocar, para a gente produzir o hidrogênio verde. Esse talvez seja a grande importância. E no futuro, os mercados vão classificar o tipo de hidrogênio que você está consumindo. O hidrogênio marrom é aquele hidrogênio produzido marrom e alguns autores chamam de hidrogênio preto ou negro, que são os hidrogênios obtidos a partir de carvão. Esse é o pior tipo de hidrogênio que existe, que é o mais o pior tipo de hidrogênio, não, o pior tipo de processo de produção de hidrogênio, porque ele é o mais poluidor. O hidrogênio cinza é o hidrogênio obtido a partir de gás natural e é o processo mais comum. Quando eu uso esse hidrogênio, esse metano para produzir hidrogênio e eu capturo o CO2 de estoco, eu produzo o que a gente chama de hidrogênio azul. Quando eu uso o metano e faço um processo de pirólise, eu produzo o hidrogênio turquesa. Mas tudo isso daí, tudo isso daí vem de combustíveis fósseis, gera CO2 no final. Ou carbono, no caso do carbono sólido, no caso do turquesa. No processo de eletrólise, se eu estiver utilizando energia nuclear, eu posso classificar esse hidrogênio como rosa. Ou se eu estiver usando uma mistura de energia renovável, mais combustíveis fósseis, como é a energia que nós temos na tomada, a energia que vocês têm na tomada da sua casa, se você estivesse produzindo hidrogênio na sua casa, usando a energia da tomada, você produziria o hidrogênio amarelo. E o hidrogênio verde é o hidrogênio onde a gente faz eletrólise da água, e o input energético, a energia, ou é obtida a partir de energia eólica, ou a partir de panéis solares, fotovoltaicos. Então, o hidrogênio verde é o processo de eletrólise da água, alimentado por energia renovável. E a gente pode produzir hidrogênio da atmosfera, não vale a pena, a gente pode tentar fazer processos térmicos, para termicamente produzir hidrogênio, ter um custo energético grande, e pode tentar produzir a partir de plástico, de lixo. Mas o problema do plástico de lixo, você produz hidrogênio, mas também existe uma produção de CO2. Se eu conseguir reduzir a quantidade de metano para a atmosfera, pode ser um ganho interessante. O cenário atual hoje mostra que 95% do hidrogênio é produzido a partir de hidrogênio cinza, 95% do hidrogênio vem do processo cinza, 5% do hidrogênio verde. E para 2050, o desafio é que a gente consiga chegar em 85% de hidrogênio verde e que tenha 15% de hidrogênio azul, que é o hidrogênio cinza quando eu tiro o CO2. Então a ideia é que daqui 30 anos nós tenhamos uma produção sustentável. mas o grande problema não é tecnologia, não é conhecimento de grupo de pesquisa, não é literatura. O grande problema é a gente conseguir diminuir o preço. Se a gente normalizar o preço do hidrogênio cinza com o hidrogênio verde, nós vamos observar que o preço do hidrogênio verde é quase quatro vezes maior que o hidrogênio cinza. Então eu preciso ao longo dos próximos 30 anos reduzir em quatro vezes o valor do hidrogênio verde. E esse talvez seja o nosso grande desafio. Então como que a gente pode chegar, como a gente pode atingir esse objetivo, como que a gente melhora? A gente tem que pensar, a gente pode pensar em várias alternativas, mas uma das alternativas interessantes que vem se destacando muito na sustentabilidade é o uso de eletrocatálise. Então ao invés de eu usar um catalisador químico, usar uma substância que eu vou colocar, que eu vou ter uma série de etapas para produzir essa substância, eu poderia simplesmente usar um eletrodo. Então usar o eletroquímico nos permite controlar a oxidação, nos permite controlar a redução e nos permite fazer uma química muito bonita. Se a gente começar, existem vários problemas que a sociedade precisa resolver e talvez a gente possa começar pelos problemas mais simples, usando moléculas simples, tentando converter nitrogênio e hidrogênio em amônia. O custo hoje, o gasto energético é aproximadamente 2%, qualquer redução em termos de processo é significativa. Talvez eu possa captar esse CO2 da atmosfera e posso transformar em etanol, em etanol, em ácido, em polímero, isso tem um ganho. Eu posso pegar água e tentar produzir hidrogênio. Então, essa ideia de usar pequenas moléculas em processos eletrocatalíticos se mostra sustentável ao longo prazo. Quando eu falo em produção de hidrogênio a partir de água, o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando a molécula de água. Então, quando eu quebro a molécula de água, eu estou produzindo hidrogênio de um lado e eu estou produzindo oxigênio do outro. Produzir hidrogênio é, entre aspas, relativamente fácil quando eu comparo com oxigênio. O grande desafio da reação de eletrólise da água é vencer a barreira energética da reação de oxidação de água. Então, se eu consigo, e são reações acopladas, se eu consigo melhorar o processo de oxidação, eu consigo melhorar o desempenho como um todo. Existem alguns grupos que estão estudando de um lado do sistema, na parte anódica onde ocorre a reação, a oxidação, ao invés de produzir oxigênio, tentar produzir peróxido. O peróxido tem valor agregado, talvez a produção de peróxido em um dos compartimentos poderia compensar, ajudar o custo do hidrogênio. Então, são desafios aí que nós vamos ter que encarar para frente. Eu preciso encontrar catalisadores de forma que eu consiga diminuir essa energia de ativação, e a termodinâmica eu não consigo mudar, mas o caminho da reação eu consigo mudar. Então, o desenvolvimento de catalisadores se torna muito importante. Então, basicamente, catalisadores para a reação de oxidação de água, eles são os que envolvem meio alcalino e meio pH neutro, mild conditions, ou condições brandas. Quando você usa meio alcalino, você tem muito OH menos, e alguns autores questionam se realmente você está fazendo uma reação de oxidação de água ou uma oxidação de hidroxila. Então, o ideal seria que a gente conseguisse usar elementos da primeira tabela da primeira linha da tabela periódica, primeira série de transição, usar elementos que são earth abundance, abundância da natureza, em condições mínimas, condições brandas. Então, eu também preciso controlar a força com que, por exemplo, uma molécula de água se liga a um catalisador. Ela não pode se ligar muito forte e pedir que ocorra outras etapas ou ela não pode se ligar fracamente para não dar tempo da reação ocorrer. Então, são grandes desafios. Só estou passando isso aqui por cima para vocês entenderem o tamanho do problema. O grande desafio para produzir esses catalisadores para oxidação de água é tentar entender que eu preciso ter alta performance, eu preciso ter alta estabilidade e eu preciso conhecer o mecanismo. Se eu consigo conhecer, se eu sei o mecanismo, eu sei como funciona, eu posso tentar melhorar o desenvolvimento disso e produzir outros catalisadores mais eficientes. Mas existem outros parâmetros que a gente tem que pensar. Eu tenho que sempre ter um sobrepotencial menor ou menor possível. O que é o sobrepotencial? Eu tenho um potencial termodinâmico para essa reação ocorrer, mas ela não ocorre. Eu preciso colocar um... Eu tenho um valor teórico, mas experimentalmente ela corre num sobrepotencial maior. Então, só que ele não pode ser muito alto, então eu tenho que dar um jeito de tentar diminuir esse sobrepotencial. Eu preciso que eu tenha uma cinética rápida, eu preciso que tenha estabilidade de 50 mil horas. Eu não posso ter um eletrodo que eu troco a cada 30 minutos. Eu tenho que ter alguma coisa que eu troque de meses em meses ou a cada ano. Então, eu tenho que pensar nisso daí. E eu tenho que pensar no custo. Se eu penso num custo do grama, um grama de ródio, cotação de ontem, custa 610 dólares o grama. Se a gente pensa em ouro, 62 dólares o grama, irídio, platina, até o rutênio acaba ficando barato perto do irídio e do ródio. Então, eu preciso pensar em alternativas. E uma das alternativas é eu tentar usar elementos abundantes ou semipreciosos ou elementos da primeira série de transição da tabela periódica. Mas mesmo assim, de um lado eu coloquei o preço em grama, agora eu estou colocando o preço em quilograma. Então, um quilo de cobalto, 82 dólares. Cobre, 10 dólares o quilo. Então, só para fazer uma comparação, cobalto e cobre. O níquel, o níquel é metade do preço. E o ideal, o ideal mesmo, seria se a gente pudesse desenvolver alguma coisa com ferro. Chumbo é barato, mas tem todo um problema ambiental que ele traz. Agora, o ferro não. O ferro não tem problemas assim diretos relacionados, é lógico, se eu descartar um monte de ferro, em qualquer lugar eu posso causar um desequilíbrio ambiental, mas o ferro ele é barato e tem baixíssima toxicidade. Então, por isso que todo mundo tenta trabalhar muito com catalisadores que utilizam ferro, azul da prússia, hematita, e outros derivados de ferro. eu posso pegar o mesmo catalisador e eu posso tentar criar estratégias para aumentar o desempenho desse catalisador. Eu posso tentar mudar a morfologia, mudar a forma, mudar o polimorfo, posso absorver ele, eu posso mudar o substrato, eu posso tentar criar uma nanoestruturação. Essas estratégias visam tentar minimizar a quantidade de material utilizado e maximizar a produção do que eu estou querendo. é só para vocês terem uma ideia do que é a importância da nanoestruturação. Se eu pegar um quilo de ferro e transformasse ele numa bola, numa esfera, ele teria um diâmetro, um raio de 30 centímetros. Seria alguma coisa assim, dois dedos, um quilo de ferro, uma bolinha de tênis de mesa. Se eu pegasse essa bolinha e cortasse ela e transformasse em bolinhas de raio um milímetro, teria uma área superficial de 0,38 metros quadrados. Se eu tivesse uma faca molecular, cortasse novamente essa esfera e transformasse em esferas de um micro de raio, eu teria uma área superficial de 380 metros quadrados. E se eu pegasse e transformasse em esferas de um nanômetro de raio, a área superficial seria 380 mil metros quadrados. então eu tenho um aumento, eu não estou nem comparando a esfera o primeiro tamanho, mas se eu comparo de um milímetro para um nanômetro, eu tenho um aumento muito grande da área superficial. Então esse é um efeito que a gente pode embutir da nanostruturação. Basicamente, os principais catalisadores que estão sendo utilizados para esse processo de eletrólise da água para a produção de hidrogênio verde, catalisadores à base de manganês, todo mundo tenta fazer um mimetismo daqueles complexos de manganês da fotossíntese, do sistema de fotossintético, que é o Mn4O5 cálcio, mas que se caminha muito para o uso de óxido, dada a estabilidade e a facilidade de manutenção, de manuseio, de deposição, existe muita coisa de níquel, óxido de níquel, níquel bismuto, sulfeto de níquel, e existe catalisadores. Talvez tirando os metais nobres aí, o cobalto seja o que apresenta um desempenho muito interessante, tanto quando é usado na forma de fosfato de cobalto, que é esse primeiro exemplo que eu mostro ali, que é um fosfato de cobalto em tampão fosfato. Então ele cria um sistema de autoregeneração, então à medida que ele vai se desgastando, vai indo para a solução, ele começa a ser depositado com um catalisador interessante. Existem também os óxidos, óxido de cobalto, tudo isso eu estou falando em meio pH 7, é lógico que se eu colocar em pH alcalino ele vai ter um desempenho maior, mas nós temos que tentar buscar alternativas para pH 7. E derivados de azul da Prússia, derivados de azul da Prússia são particularmente os compostos que eu tenho trabalhado no meu grupo de pesquisa nos últimos anos. o azul da Prússia clássico, tradicional, é aquela reação característica de um hexaciano ferrato, um ferro cianeto com um ferro 3, se mistura os dois, um é amarelinho, meio alaranjado, outro é mais amarelinho, se mistura e fica azul. O azul da Prússia tem esse nome porque ele é azul. Dependendo do estado de oxidação, ele muda, ele forma uma espécie de um sistema rede tridimensional que pode ser classificado como um MOF, pode ser considerado, alguns autores falam que é uma estrutura zeolítica, não vou entrar na definição certinha do termo, mas o pessoal usa. São materiais que têm valência mista, você consegue mudar o estado de oxidação facilmente, você consegue depositar facilmente através de diversos métodos, precipitação, você pode depositar, por exemplo, o cobalto, depois redissolver esse cobalto e formar o azul da Prússia. E ele tem uma característica interessante que ele permite estudos mecanísticos detalhados. Então ele é um material, mas eu consigo tratar ele como uma espécie de molécula, consigo ele ver do ponto de vista molecular. Então eu consigo trabalhar e tentar entender um pouco os mecanismos, os mecanismos de reação desse azul da Prússia frente a reações de oxidação de água. Então eu posso modular ligante, quando eu penso num hexaciano ferrato, eu tenho seis grupos cianetos, eu posso trocar um desses grupos cianetos aqui por algum ligante e eu posso quebrar essa estrutura, eu posso organizar essa estrutura de diversas formas, eu posso criar cubos, eu posso criar fios, eu posso criar uma série e coisas que nós estamos trabalhando aqui no grupo no momento. uma das grandes limitações é que esses derivados de azul da Prússia, quando a gente começou a trabalhar lá atrás, eles tinham TOF da ordem 10 a menos 3 e TOF na ordem 10 a menos 3 ele é muito baixo. Então tem o cobalto, quando eu falo em cobalto, azul da Prússia, quando eu substituo um átomo de ferro aqui por um átomo de cobalto, esse cobalto acaba sendo meu sítio ativo, mas nós começamos a estudar por que esse cobalto não é tão ativo quanto outras substâncias. Então com isso a gente começa a tentar entender como que é um mecanismo de reação de oxidação de água. Então eu tenho um metal, não estou colocando aqui o estado de oxidação, mas eu estou representando genericamente um metal, pode ser um complexo, pode ser um material, eu tenho uma ligação com água, mas eu tenho a saída de, eu posso com um eletrodo oxidar, à medida que eu oxido eu perco um próton, eu formo um metal, uma estrutura metal OH. Depois eu oxido de novo, isso daí eu formo um metal dupla O. Esse metal dupla O eu posso, para o lado de baixo, ali eu posso juntar dois dupla O's e formar a ponte O, O, e oxidar, gerar oxigênio, ou, esse metal, esse metal, ele está com uma deficiência, ele está muito deficitário de elétron, então ele rouba a densidade do oxigênio, e o oxigênio, ele fica com um dipolo positivo, e uma água nucleofelicamente pode atacar esse sítio ativo, né, esse processo continua, eu perco mais um próton, um elétron, geram uma ponte MOH, um radical peróxido, um peroxil, vamos assim dizer, ele é decomposto em oxigênio com perda de elétron e próton. O grande problema da reação de oxidação de água é que ela envolve quatro prótons e quatro elétrons, por isso que ela é uma reação desafiadora. Então existe alguns relatos na literatura, o que que eu tenho uma espécie ativa, é o cobalto-4 dupla O ou cobalto-3 O radical, né, porque talvez possa existir isso daí, e nós observamos nesse artigo que nós publicamos aí em 2019, né, contamos aí com a colaboração do professor Formiga na parte teórica dos cálculos, né, especialista aí também na parte de oxidação de água, e a gente viu que há um indício muito forte que o sítio ativo não seja cobalto-4 dupla O, mas sim cobalto-3 O radical. Então nós estamos já há algum tempo tentando estudar e tentando mostrar, provar que esse é o mecanismo mais provável. E se for um mecanismo radical, a gente tem que pensar nas consequências, né, quando você tem um sistema radical, você às vezes perde um pouco a seletividade, né, que pode ser talvez ruim para a oxidação de água, mas pode ser interessante para a oxidação de outros substatos, né, são estudos que estão em andamento. Nós temos também trabalhado em utilização de azudaprússia como template. Então eu pego esse azudaprússia, eu posso calcinar esse azudaprússia e produzir óxidos. e a gente pode comparar essas propriedades. O que é melhor, os azudaprússia ou óxido? Mas a gente também observa que nós estamos ali na ordem de grandeza de 10 a menos 3 no TOF, e nós estamos trabalhando para tentar melhorar ainda mais esse TOF e chegar no limite, né. e nós recentemente, né, um trabalho que está para ser submetido agora nas próximas semanas, nós desenvolvemos um método de ativação para catalisadores de azudaprússia contendo átomos de ferro, somente átomos de ferro, onde a gente consegue chegar em TOFs da ordem de 10 a menos 1. Então, modulando essa razão ferro, carbono, a gente consegue obter resultados incríveis, né, a gente consegue aumentar aproximadamente 100 vezes, né, o TOF desses catalisadores, né, então nós estamos submetendo um artigo, vai passar por referagem, vai ter todo o processo, depois a gente pode discutir, né, as implicações disso num outro momento. Mas, uma última coisa aqui que eu gostaria de falar para vocês e chamar a atenção é que quando eu trabalho em condições brandas, pode abrir possibilidades para eu trabalhar com outras tecnologias. Nesse caso, eu posso trabalhar também, quando eu trabalho em condições brandas, com impressão 3D, né, manufatura aditiva, né, e qual que é a grande vantagem de se trabalhar com impressão 3D? A grande vantagem de trabalhar com impressão 3D é que você pode imprimir os eletrodos e você consegue descentralizar o processo, né, então, imagine, eu preciso produzir hidrogênio na Antártida, eu não vou pegar e montar uma fábrica de produção de hidrogênio lá, talvez eu possa levar um módulo, levar uma impressora 3D, eu possa imprimir lá, né, então, o que que a gente vem fazendo nessa área? A gente vem aditivando filamentos, né, tanto filamentos condutores comerciais, como nós estamos desenvolvendo nossos próximos filamentos filamentos condutores, né, então a gente consegue adicionar os catalisadores e a gente consegue produzir células de eletrólise, são protótipos, são células em escala de laboratório, né, escala de bancada e nós estamos tentando tirar esses protótipos de bancada e começar a fazer alguma coisa pra pensar em scale up, né, então por isso que o CINE é importante, esse centro é importante, porque permite você compartilhar experiências, compartilhar informações, trabalhar com grandes equipes pra que a gente possa receber e discutir informações pra que a gente consiga rapidamente avançar nesse sentido. E aí surgem os grandes desafios, o que que vai ser melhor no futuro? Vai ser melhor eu imprimir o meu sistema de produção de hidrogênio ou concentrar numa grande empresa? né, são questões que nós vamos ter que responder, né, se eu quiser colonizar a Lua, eu vou ter que dar um jeito de produzir alguma coisa lá, se eu quiser pensar em alguma coisa espacial, eu tenho que pensar em produzir lá, não dá pra montar uma planta, né, então são coisas aí que a gente tem que pensar. Outra coisa, como que eu vou usar o Sol? Eu vou usar o Sol usando sistemas fotoeletroquímicos? Eu vou jogar a luz direto no catalisador e esse catalisador vai produzir hidrogênio? Ou eu vou usar os painéis fotovoltaicos de silício, de perovisquita, pegar essa energia e fazer eletrólise? Hoje, o modo mais viável é produzir hidrogênio verde a partir de processos de eletrólise com painéis fotovoltaicos, tá? Mas são perguntas, né, que são respostas, tecnologias que podem mudar, né, e vão mudar ao longo ao longo do tempo. Que água que nós vamos usar pra produzir hidrogênio? Nós vamos usar água do mar? Água do mar é extremamente abundante, né, será que a gente vai usar os corpos d'água e competir, né, com água, com agricultura, com alimentação, com... A gente tem que pensar no uso racional da água. Dá pra usar água pra tudo, mas tem que ter um uso racional. Ou será que a gente pode pegar água de rejeito? Será que eu consigo fazer um tratamento mínimo e aquela minha água que era rejeito, agora ela acaba sendo uma fonte de conversão de hidrogênio? Ou será que a gente vai usar tecnologias à base de micro-organismos pra produzir hidrogênio? Talvez essa seja a grande alternativa, né, mas a grande questão que nós vamos ter que resolver é como que a gente enxerga essa cadeia, como que a gente conduz a cadeia. Eu não posso olhar só na produção, eu tenho que olhar a produção, eu tenho que olhar a purificação, né, porque a purificação tá relacionada com o uso, né, e eu preciso ver como que eu vou estocar esse hidrogênio, como que eu vou transportar e fazer que esse hidrogênio saia da fábrica até o consumidor final, aonde eu vou usar e quais são as legislações ou as regras de segurança. Hidrogênio é extremamente inflamável, então existe, não que a gente não possa trabalhar com hidrogênio, né, é possível trabalhar com hidrogênio e a gente vê isso, né, o carro se abastece com um gás no posto de gasolina, então isso, tudo isso é possível. E a gente espera que em 2050 a gente consiga reduzir em quatro vezes o valor do hidrogênio verde, que a produção seja quatro, cinco vezes maior, que a maior parte do hidrogênio seja hidrogênio verde e a gente acredita que os investimentos vão aumentar de 0.43 para 15 trilhões de dólares. Então isso tá totalmente aberto, a história tá sendo escrita agora, né, e eu convido vocês aí a fazer parte dessa história. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite do Cine, agradecer a Ana Flávia, o Juarez pelo convite, o Aguinaldo, agradecer o grupo de pesquisa que tem trabalhado, os alunos que passaram, os alunos que estão aqui atualmente, é um grande desafio, nós estamos saindo de uma pandemia, tem muitas coisas que ainda não estão funcionando como a gente gostaria, mas assim, esses alunos são guerreiros, estão trabalhando arduamente para a gente conseguir avançar, tem meu e-mail, site, algumas partes nas redes sociais que eu costumo fazer uma divulgação, eu gostaria também de agradecer todos os colaboradores, eu não coloquei o nome aqui dos colaboradores porque são muitos colaboradores, né, do Rio Grande do Sul a Amazonas, né, Sudeste, Minas, a gente tem bastante colaborador no estado de São Paulo, na Unicamp, então eu não gostaria de falar o nome de todos porque eu poderia talvez esquecer algumas assim, muito obrigado, sintam-se abraçados, né, e também gostaria de agradecer especialmente as agências de fomento, né, que as agências de fomento são as agências, a pessoa física, né, na frente de uma pessoa, a pessoa física que está na frente de uma, existe uma pessoa jurídica que são as agências de fomento, então a pessoa física atrás, né, mas a gente tem que agradecer as agências que acreditam nas nossas ideias, acreditam nos nossos projetos, né, e apostam na gente. Então, mais uma vez, muito obrigado, estou à disposição aí para responder qualquer questionamento. Obrigado, Jorês. Agradeço o seminário apresentado, acho que foi muito bem apresentado, a introdução que você fez sobre hidrogênio, acho que foi espetacular, vai naturalmente permitir que todos os participantes do Cine possam ter uma visão do que se espera para o futuro, certo? Nós temos algumas perguntas aqui, Juliano, que algumas participantes são importantes, mas tem até uma pergunta do Albert, a gente pode colocar as perguntas do Albert primeiro, certo? Nós temos ali, eu prometi o Albert, olá professor, tal como etanol em gasolina, não sei se você consegue ler, Juliano, você consegue ler? Isso, seria possível acoplar hidrogênio gerado por célula combustível com sistemas movidos a diesel? Olha, Albert, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas quando a gente fala em etanol e gasolina, eu estou falando no motor a combustão, se eu uso o GNV, eu estou trabalhando também no sistema a combustão, então eu poderia facilmente utilizar o hidrogênio nesse sistema de combustão, e o diesel também se enquadraria nesse sistema de combustão, o que pode acontecer é você injetar diretamente dentro de uma câmara de combustão, uma câmara de combustão tem um pistão, quatro tempos ali, ele abre, injeta, comprime e explode, você poderia nesse momento injetar o hidrogênio e criar a explosão, é o que o pessoal usa, o que eles chamam de nitro, você quer aumentar o desempenho do seu carro, você joga lá um gás, um N2O, e seu carro fica superpotente, isso daria, mas a grande vantagem, Albert, ambiental do hidrogênio é quando a gente começar a usar a energia elétrica do hidrogênio e não a energia usada como combustão, quando eu queimo o hidrogênio, embora eu produza muita energia, eu tenho perdas de calor, e quando eu uso o hidrogênio para fazer reação eletroquímica, eu tenho outras perdas, mas essa perda de calor é minimizada. Perfeito, agradeço a resposta, nós temos uma outra pergunta agora, normalmente, perfeito pelo Albert, que basicamente é a segunda pergunta, professor, como conciliar a produção de H2 em larga escala, via eletrólise, com fonte energética no balanço de massa, não gera tanto CO2? Você tem uma moderação que você poderia fazer, Juliano? A produção de hidrogênio aqui em larga escala, se eu for produzir eletrólise, eu tenho que dar um jeito de usar energia fotovoltaica, o mais barato hoje para se produzir hidrogênio verde é usar painel solar, esse painel solar fotovoltaico, então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que não existe sistema que zere a emissão de CO2, se você levantou pegou seu carro e saiu para trabalhar você está gerando CO2 no seu processo, então não existe processo zero, o que a gente tenta fazer é minimizar, e aí o que a gente precisaria fazer é fazer módulos de produção de hidrogênio usando energia solar, essa seria uma alternativa, eu acredito hoje, eu costumo de dizer eu acredito hoje, pode ser que eu mude a minha crença ao longo do tempo, mas eu acredito hoje que talvez a gente possa ter pequenos módulos de produção de hidrogênio em casa, eu posso, eu tenho meu painel solar, ou como que funciona hoje, eu tenho meu painel solar, eu produzo energia e jogo no sistema, e se eu conseguisse pegar essa energia produzida pelo meu painel solar em casa e armazenasse na forma de hidrogênio, à noite eu poderia pegar esse hidrogênio com uma célula combustível e produzir energia elétrica, talvez precisa fazer estudo, ver como viável é isso, mas talvez a gente possa pensar em algum sistema desse tipo. Muito obrigado. Agradeço a sua pergunta. Essa colocação que você fez, Juliano, seria possível, por exemplo, você então, não seria possível, mas tecnicamente você acha que é viável eu ter, fazer o armazenamento, pegar a energia excedente da geração fotovoltaica, gerar hidrogênio e eu alocar isso, por exemplo, numa indústria, num local, e agora reutilizar numa saída de combustível. Você não precisa para o veículo automotor, mas eu vou refazer agora, é como se tivesse que fazer um storage. Você acha que economicamente isso é viável? Olha, eu não sei se ela é economicamente viável hoje, mas eu acredito que se a gente pensar em alguns anos isso pode ser viável. É que a gente tem que mudar um pouco o conceito do hidrogênio. Porque a gente pensa assim, no hidrogênio igual o que a gente costuma ver o GNV. Eu pego o hidrogênio, eu abasteço no meu carro e ando. Mas a gente, o hidrogênio ele tem inúmeras vantagens, principalmente quando eu uso dentro de processos industriais. E talvez a maneira de minimizar CO2 não seja no combustível, mas talvez a maneira de eu gerar CO2 seja usando ele como reagente. Nós estamos na próxima pergunta, feita pela Karina de Souza. Marcelo, basicamente é, existe maneira de aproveitar o CO, o nosso carbono, indesejado da produção de H2 para a produção de outros insumos sem predicar a formação de H2? Sim. O CO2, ele, de certa forma, ele é inerte. Quando você tem o CO, que é o monóxido de carbono, ele já é uma molécula que tem uma reatividade muito melhor, muito maior. Então, você consegue pegar esse CO, você consegue oxidar ele, por exemplo, a ácido fórmico, você consegue produzir aldeído, você consegue utilizar ele como insumo. O grande problema do CO2, são dois grandes problemas, o CO2 é tóxico, e a toxicidade dele, antigamente você colocava aquecedor a gás em banheiro, então aí o pessoal tem uma combustão incompleta e gera CO, e ele tem problema de toxicidade. E o problema é que CO envenena o catalisador, platina, não pode nem chegar perto de CO, mais CO tem valor. Se você conseguir um processo viável para converter CO2 em CO, isso já é um grande avanço no uso de CO2 como reagente. E é uma molécula que eu consigo trabalhar com ela. Então, dá para usar sem comprometer a formação de CO2. Perfeito. Fernando, eu tenho algumas perguntas, mas são poucas que eu tenho eu mesmo pessoalmente. Quando você fala esse azul da Prússia, que vocês estão trabalhando com ele, vocês estão fazendo são materiais, são partículas, são mais ou menos nanostruturados, como que são esses materiais em termos práticos que vocês estão utilizando? É, a gente no começo começou a trabalhar com partícula e depositar sobre o filme. Mas agora nós estamos começando a produzir ele, esse material, eletroquimicamente. Então, quando você produz eletroquimicamente, você produz um filme e você começa a melhorar a processabilidade, você consegue, você pode fazer em escala maior. Mas o azul da Prússia, quando ele se forma na superfície do filme, se você controlar muito bem o processo, você consegue ver os cubinhos de azul da Prússia, você consegue ver esses cubinhos. O que nós estamos fazendo agora é transformar esse cubo em placas, transformar esse cubo em cubos ocos, para tentar ver qual é a relação, qual é a influência da morfologia com a atividade desses catalisadores? Como você está dizendo, basicamente, existe uma orientação, uma estabilidade preferencial das superfícies 100 neste material, basicamente. É. Nós temos uma próxima pergunta aqui, que foi colocada pelo aluno do doutorando, pelo doutorando Henrique Alves Baco Fonseca. Marcelo, basicamente, agradeço pela palestra, Juliano, que todo mundo conhece isso aí. Obrigado. Nesse contexto, quais são os principais desafios relacionados ao uso do cobalto e do ferro? Isso é uma observação positiva sobre os preços e a área superficial. Henrique, uma pergunta muito interessante, né? O grande desafio é ter alto desempenho em cobalto e ferro, tá? Porque, assim, quando você coloca rutênio, óxido de rutênio e irídio para fazer oxidação de água, funciona muito bem. Platina, funciona muito bem. Você tem resultados fantásticos. Qual que é o problema? Irídio é caro, rutênio relativamente caro, platina é caro. Eu tenho que tentar encontrar coisas abundantes. A União Europeia, dentro dos programas de energia, em alguns programas, já está se excluindo o uso de cobalto, porque já se considera cobalto como um metal semi-precioso. Então, nós temos que, de alguma forma, encontrar estratégias para usar o ferro, né? só que o problema, ele é complicado, porque, assim, ferro, você trabalha ele como óxido de ferro, como hematita. É super barato, mas eu não tenho um desempenho satisfatório. Por mais que eu consiga aumentar a área superficial, eu ainda preciso tentar, às vezes, dopar, eu preciso usar estratégias. Então, assim, eu tenho a estrutura química dele, mas se eu colocar esse óxido de ferro com óxido de... com... depositar em aço, melhor o desempenho ou não? Se eu depositar em grafeno, se eu depositar em nanotubo de carbono, se eu dopar com rutênio, 1%, será que funciona? Então, eu tenho que, de alguma forma, tentar encontrar catalisadores à base de cobalto e ferro e tentar ver o que eu consigo fazer para melhorar. Então, essa seria a ideia. Obrigado pela pergunta, Henrique. Excelente, acho muito bom, obrigado. O outro ponto que eu queria mencionar, seja, do ponto de vista, quando você fala desse material, você colocou o custo dos materiais, se nós olharmos ali, com certeza o ferro talvez é o material mais, vamos dizer, que eu fiz isso ali. Entretanto, exige a questão da eficiência, né? Você acabou de mencionar que ele não é eficiente. Se você pudesse vislumbrar alguma estratégia que a gente pudesse tentar modificar esse ferro, ou seja, adicionar ele, ou seja, como óxido, ou como isso é feito, os outros materiais. O que você visualiza do seu conhecimento da literatura? Qual caminho você acha que é possível aí? Olha, nanoestruturação é uma coisa muito importante, uma estratégia muito importante. Dopagem é uma coisa muito importante. São um conjunto de fatores, é uma pergunta muito interessante, muito desafiadora. A gente percebe também que a própria maneira com que você prepara o filme também inclui estratégias para melhoria. E uma das coisas que eu tenho trabalhado muito, que eu tenho lendo muito, é sobre a criação de defeitos. E talvez a criação de defeitos seja uma estratégia barata para se aumentar a atividade. mas, assim, tem muita coisa ainda a ser explorada, muita coisa que talvez possa ser explorada do ponto de vista até teórico, muita simulação. Eu acredito que a inclusão de estratégias de machine learning para tentar levantar dados da literatura e tentar criar essas organizações e essas estratégias e compilar nessas curvas de correlação para dar uma direção pode ser importante. E, para mim, o grande desafio seria tentar criar um sistema de machine learning que eu pudesse coletar, usar esse big data da literatura e tentar fazer essa analogia com o que eu tenho teórico. Fazer simulação e ver onde que isso se encaixa. Para mim, eu acho que a gente tem que talvez usar química teórica antigamente, falando de coisa de 20, 20 e poucos anos atrás, o pessoal falava assim, não, você usa cálculo, tenta confirmar o que você tem, dá previsão, mas ele erra o mundo. Com o nível de computação que a gente tem hoje, talvez o que a gente tem que tentar usar é confiar um pouco mais na química computacional e dizer assim, talvez o caminho seja por aqui. Então, dentre essas estratégias de nanostruturação, de efeito, formação de filme, essas ferramentas tecnológicas de computação, de grandes dados, machine learning, eu acho que pode ser que dê um boom aí para o futuro. Eu concordo com você por parte da mesma opinião e fico feliz de ouvir isso de você, porque isso significa que nós temos que colocar mais recursos na parte computacional, Marcos. E nós trabalhando na parte computacional com certeza, grande parte dos alunos ouvindo isso e de você, fico muito feliz de estar aí com essa área. Eu concordo com você que existem muitos desafios quando você fala na parte computação e eu estou falando agora já como comentário, não como chair já do seminário, mas como pesquisador nessa área de computação, é que existe a questão do uso do técnico de machine learning para poder auxiliar nos materiais, existem caminhos, agora, os casos de sucesso, eles não são muito grandes, na verdade. ou seja, você pegar a causa, você pode ter um database de resultados que ele é muito grande. Agora, a questão é, quantos, ou seja, conseguimos pegar os resultados e mostrarmos que nós conseguimos desenvolver um novo material a partir do conjunto de informações, isso nós ainda, nós ainda, ainda podemos dizer, eu poderia dizer, certo, que nós estamos aprendendo como fazer, a literatura está muito avançada, a literatura está crescendo, eu diria, de uma forma exponencial, certo, mas ainda acho que tem muito chão pela frente, ou seja, hoje se consegue desenvolver modelos de machine learning no qual você consegue prever propriedades com uma precisão muito grande. a questão é que o desenvolvimento de um material para o uso de uma tecnologia específica, ele depende de um grande conjunto de parâmetros que muitas, que com certeza, esse conjunto de dados no qual foram utilizados para se treinar o modelo de machine learning, ele ainda não está incorporado ali. É, esses dados. O problema é treinar o modelo, né? É, exatamente. O problema é qual a base de dados você vai utilizar, ou seja, quais são os dados relevantes neste contexto que você está definindo o leito. Então, esses são alguns desafios que eu vejo, ou seja, você conseguir extrair quais são os principais descritores que vai te auxiliar a definir, ó, se eu conseguir otimizar esses principais parâmetros, eu vou conseguir melhorar a minha eficiência no processo de water splitting. A identificação desses descritores, ele é um ponto fundamental que eu vejo, na minha opinião. Mas, isso faz parte, eu acho, do outro seminário. Vamos continuar. Eu acho que tem que ter uma intersecção ali, a parte experimental com a parte teórica. A hora que a gente conseguir alinhar essa intersecção e casar, porque tem coisa que, assim, a teoria, às vezes, tem uma limitação, e tem parte que, a parte experimental também tem uma limitação, então, é complicado, tá? Eu acho que não só a teoria sozinha vai resolver, e não só o experimento sozinho, talvez, tem que ter essa intersecção. É, tem que ter uma interface ali e um trabalho conjunto muito próximo, na verdade. Isso. Nós não temos mais comentários adicionais aqui no documento do Yahoo, mas nós temos várias pessoas aqui parabenizando você pelo seminário, o qual eu compartilho também, certo? Eu só vou fazer uma outra pergunta, basicamente, se você, que não está relacionado a hidrogênio, necessariamente, mas talvez pode estar, que é se você pudesse nos falar uns, talvez uns cinco minutos aí, sobre sua experiência com o empresário após o seu doutorado. Se você pudesse nos falar, ó, jogar, colocar algumas palavras que pudessem, talvez, incentivar os alunos de pós-graduação do CINE, que, porventura, queiram ser empreendedores no futuro, né? Porque nós sabemos que o número de postulados na academia é limitado, então nós temos que procurar novas oportunidades e construir elas. E ouvir de uma pessoa que já fez esse caminho seria muito interessante. Se você pudesse dar um pequeno, uma palavra sobre isso. Ah, legal. É muito gratificante, muito prazeroso falar isso aí, porque eu tive uma experiência muito interessante e essa experiência mudou a minha vida. Mudou a maneira com que eu enxergo, a maneira com que eu enxergava o mundo empresarial e a maneira como eu enxergava a academia. Então, a minha ideia de montar a empresa junto com alguns colegas era para montar um dosímetro de luz ultravioleta. nós desenvolvemos um sistema que ele mudava de cor com uma incidência de luz ultravioleta. Então, a ideia é que a gente pudesse fazer um crachá, uma pulseira que a pessoa vai na praia, passa o protetor solar, mas você nunca sabe qual o momento que você tem para passar o protetor solar de novo. Você dorme, esquece, vai passear, toma uma cerveja a mais e aí você nunca sabe quando você precisa passar o protetor solar. e a ideia nossa era desenvolver esse dispositivo. Nós avançamos bastante nesse desenvolvimento, mas nós tivemos um grande problema quando nós abrimos a empresa, que esse era um dos desenvolvimentos, a gente fazia isso e fazia nanopartícula de prata, mas a gente achava que esse daí era a grande tecnologia. E a gente percebeu que o processo industrial que existia, ou os parceiros que topavam comprar isso daí, viam muita dificuldade em produzir isso em larga escala. E aí você tem aquele período que você desanima, olha, minha ideia, o que eu queria fazer, parece que não é bem isso. Então, bom, eu não consigo fazer isso aí, o que mais dentro do que a gente estava trabalhando que dá para fazer? Aí nós começamos a trabalhar com nanopartículas de prata, para usar como biocida. Então, dentro desse mercado, desse movimento de empreendedor, você tem uma série de dificuldades, às vezes você tem um produto que você acerta de cara, às vezes você tem alguma coisa que você acha que é legal, mas você não viu o cliente, você não sabe se o mercado quer aquilo. E a gente percebeu que as nanopartículas de prata, naquele momento, tinham um mercado muito mais afoito por prata do que por dispositivos para indicar quanto que o protetor solar não funciona mais. E aí nós começamos a desenvolver essa tecnologia de nanopartículas de prata, nós desenvolvemos essa tecnologia e uma grande empresa do setor um dia chegou e falou assim, olha, eu queria comprar uma certa quantidade de prata de vocês. E a gente foi, honestamente, disse, eu não consigo atender essa sua demanda. Aí ele falou assim, e se eu comprar a sua empresa? Se você comprar a minha empresa, eu vendo. nós negociamos um valor da tecnologia e nós fizemos um processo de transferência tecnológica. Nós transferimos todo o know-how e alguns equipamentos que a gente tinha para a produção de nanopartículas de prata para uma empresa do setor. E depois que nós vendemos essa empresa, a gente tinha uma consultoria que a gente prestava consultoria também para outras empresas e surgiu a oportunidade de voltar para a universidade. E como eu sempre gostei dessa coisa de pesquisa, desafios, não que a empresa não tenha desafios e não tenha pesquisa, mas essa dinâmica da universidade me atraía muito e eu acabei voltando. Mas eu tive uma experiência de quem montou uma empresa, desenvolveu um produto, vendeu o produto, ganhou um dinheiro, não muito, mas deu para ganhar um bom dinheiro e estou hoje na universidade. foi mais ou menos esse o resumo da minha vida como empreendedor. Muito interessante ouvir de você, Juliano, porque o que se tem é que se pode dizer que você fez uma transferência de conhecimento da academia para a indústria. No final do processo, a sociedade foi beneficiada com esse resultado. E é um produto que está no mercado hoje, o pessoal usa no combate ao coronavírus, então é uma satisfação muito grande de quando você fala assim, olha, uma coisa que foi concebida, não só por mim, mas pelos meus sócios na época, todo mundo trabalhou e está no mercado. Então, isso é muito gratificante. Eu acho que pode encerrar, mas eu gostaria de, primeiramente, mencionar aí para todas as pessoas assistindo, que porventura que venham assistir esse seminário, membros do Cine, que podem contactar o Juliano para ter mais informações sobre a questão de hidrogênio e também sobre a experiência profissional dele também na parte de abrir uma startup aí, porque isso é muito importante e pode abrir várias oportunidades aí para outros, vamos dizer, membros do Cine de porventura terem esse interesse, porque, na verdade, conversar com a pessoa que já fez esse caminho é muito importante. E, para finalizar, gostaria de agradecer a você, Juliano, pela apresentação, acho que foi muito interessante pela visão que você forneceu, sobre a questão da parte do produtório do seminário, a discussão sobre os resultados experimentais de vocês, a apresentação do grupo e naturalmente essa conta da sua história e da parte do empreendedorismo, porque acho que é isso que nos faz continuar trabalhando, ou seja, criar soluções que vão beneficiar a sociedade. Então, parabéns aí. Muito obrigado aí, eu agradeço mais uma vez o convite, e estou à disposição, tenho os meus contatos aí, enfim, estou à disposição do que precisarem, contem comigo. Marcelo, a gente se encerra então, perfeito? Obrigado, um abraço a todos, obrigado pelas manifestações do YouTube, agradeço imensamente, um abraço virtual a todos.